mas é isso de mais da conta depois de uma ótima explicação dessa em canal nenhum você vai ver uma análise desse fato nesse ângulo um ângulo voltado para a luta do povo pobre e trabalhador o que nós colocamos aqui é uma análise marxista desse acontecimento e os membros Chico? a gente ainda não tem nenhum novo membro mas vai ter vai ter, tem que ter calma o pessoal tem que incentivar mas a gente recebeu dois super stickers aqui do grupo LC29 muito obrigado companheiro pela contribuição do companheiro sou eu, muito obrigado pela contribuição os dois já mandaram aí seu super sticker, mas ainda dá tempo do pessoal que ainda não é membro se tornar membro do canal fazer a sua contribuição mensal se você não sabe como, é simples clica aqui em seja membro, pergunta pra gente que a gente explica, se você não tem cartão de crédito dá pra você ir numa loja de conveniência no mercado comprar um cartão pré-pago da Google aí e contribuir dessa forma e se tornar membro aqui no YouTube é muito simples é muito tranquilo então ainda dá tempo não é mais Roberto? ainda falta ainda falta quase meia hora de programa ainda vamos falar da loucura dos tucanos aí que foi um negócio foi uma catástrofe total as prévias do PSDB ontem foi catástrofe em todos os sentidos né cara? é, ó o que que acontece a gente viu aqui ontem eles iam fazer a votação pra ver quem que seria o próximo candidato do PSDB às eleições presidenciais em 2022 no entanto vou dar a nota oficial do PSDB pra gente depois a gente fala um pouco a verdade o PSDB mandou aí no Twitter deles dizendo o seguinte o PSDB concluiu às 18 horas deste domingo o processo de votação em urna eletrônica para a escolha do candidato do partido à presidência da república o processo de votação em aplicativo encontra-se pausado em razão de questões de infraestrutura técnica que não comportou a demanda ou seja é é a gente tem os próximos tweets produção que se não porque tem uma sequência se não tiver tudo bem é ah tá tá aqui da demanda dos votantes das prévias os votos registrados neste domingo estão preservados e o PSDB está definindo junto com os candidatos em que momento o processo será retomado o PSDB definirá a nova data para a reabertura do processo de votação para que todos os filiados que não puderam votar neste domingo possam com tranquilidade segurança blá blá que mais os votos recebidos pelo aplicativo e pelas urnas eletrônicas tá tudo totalizado aí tá lá lá os votos enfim integridade e a segurança do sistema estão totalmente reservados é isso a gente não precisa ler tudo isso daqui o que eles estão dizendo é o seguinte não deu certo deu problema a gente vai ver quando que a gente vai retomar essa votação quer dizer que o negócio da urna aí é só uma cortina de fumaça é só uma cortina de fumaça mas mesmo assim revela várias coisas ele não fala que a urna é 100% segura é mas aqui é uma mentira porque ele fala que eles não conseguiram fazer uma votação por aplicativo mas se a gente quiser fazer uma enquete aqui no youtube quem é mais bonito né é Dória ou Eduardo Leite a gente faz aqui o pessoal vota vai comportar todo mundo é vai votar vai dar tudo certo pode ter quantos milhões mas qual é o x da questão não a questão é a seguinte né é o na trevas do PSDB é eles não eles estão numa numa crise total né é pra começar né você nem tinha aí um número expressivo dos filiados do partido votando né foram cerca de 44 mil pessoas que são cerca de 4% dos filiados do PSDB isso já não já não foi comportado pelo aplicativo imagina se fosse realmente o pessoal fosse votar de verdade é o pessoal que não aconteceu né mostra aí isso daí mostra que a o PSDB é um partido que está se desagregando a cada minuto que passa da a cada dia que passa aí é em direção aí as as eleições né é a própria campanha toda foi uma campanha de crise né o Dória não queria aceitar essa esse aplicativo porque foi feito no Rio Grande do Sul aí o Eduardo Leite acusou o Dória de ter filiado pessoas fora do prazo pro pessoal votar no Dória né e aí tem toda uma questão aí também com o presidente do PSDB e tudo mais né mas o que mas o que acontece é que o partido está totalmente dividido uma parte quer apoiar o Dória uma parte quer apoiar o Eduardo Leite e uma parte muito grande talvez ainda maior quer apoiar quem o Bolsonaro inclusive o momento da crise que teve até bate boca de uma deputada com o presidente do partido foi justamente quando ela foi lá e declarou que ia votar no Bolsonaro e estava saindo do partido e chamando todo mundo a fazer o mesmo né só que a maioria dos bolsonaristas estão dentro do estão dentro do PSDB seria até estranho se não fosse né Chico porque são o pessoal que botou o Bolsonaro lá esse mesmo pessoal aí é o pessoal que a esquerda chamou pro ato falando que é anti-bolsonarista olha a prova aí o X né a prova dos nove né quem é velho aqui sabe o que é a prova dos nove então será que essas coisas ensinam na escola hoje ainda prova dos nove